Olha só, o grupo A, Guerreiro, o grupo A temos o Cegoli em primeiro, né, já tá classificado, Felipinho ou Lautaro em segundo. Então, o Bruninho já vai enfrentar Felipinho ou Lautaro, ou seja, um brasileiro já vai dar na Deus, certo? Na próxima fase. E depois teremos ali Alisson Black ou Gui Fera contra o Cegoli. Que passou também voando na fase de grupos. Exatamente. O jogador a ser batido. Então, não tem jogo fácil. Não tem. Bom, na tela grande pra você, Felipinho, vem com o Peter Cech aqui num gol, né, trazendo ali com o Sionim, o Staff, ainda customizando pra partida, que nós vamos acompanhar agora da Top 10 Brasil pro mundo, joga com as camisas número 1. O Felipinho da Top 10 Brasil e camisas escuras, quem joga é ele, o monstro sagrado Dami. Ainda customizando as equipes. Um joga com o Peter Cech, outro joga com o Lennon, outro prefere com o Mavropanos, né? Enfim, são as mexidas ali, por mais que seja Arsenal contra Arsenal, o maior atrativo é quem eles preferem trazer pro campo, né? Com quem eles se adaptam mais jogando, né? Em cada jogaço em especial. Hoje, pode apostar que vai dar muitos jogos de Arsenal contra Arsenal. Acredito que só o Cegoli joga com o Liverpool, né? Porque tem que ver como que está o grande jogador da Colômbia. Luke Seven, Luke Seven, tem que ver se ele estava jogando com a Udinese, tem que ver se ele consegue classificação com a Udinese. Mas sem querer te cortar, Guerreiro, estou ligadinho na tela do Cegoli contra Lautaro, porque esse resultado é muito importante para Felipinho e Dami Central. Então, tudo que rolar, né, é lá entre Lautaro, o TDB vai passar informação pra vocês aí, porque é importante demais. Exatamente, Guerreiro. Vamos lá embaixo? Vamos. Lá embaixo, é, lá embaixo, onde moram as emoções? E você, você com certeza pode sentar o dedo no like, pode compartilhar, porque a bola vai rolar. Jogo importante demais, né, pra classificação de mais um jogador brasileiro, o Filipinho da Top 10 Brasil, nessas horas. Vale vaga nas quartas de final, Guerreiro. É, vale vaga, vale vaga nas quartas de final. Acredito que ganhando aqui, amigo, é só preparar aí os rojões lá na Top 10 Brasil e fazer aquela festa gigantesca na leste de São Paulo. Filipinho é Brasil, amigos. Nas escalações, Peter Tchek, Ektubilirim, Conceoni, Mustafi, Conceoni, Torreira, Guido Zinho, Yobi, Permim, Mictarela, Cazete, Pierre Albumenang. E assim sucessivamente. Ah, que bancada realmente aqui lotada também. Tá no presidencial aqui. É assim, muita gente chegando. Acredito que nessas horas tem muita gente chegando aqui ainda, TDB. Ou seja, parece que o pessoal aqui, eles, não sei se trabalham também no sábado, depois de um certo horário ficam livres pra acompanhar. Porque quando nós começamos tinha casa de quê? 6,00? Tinha umas 400 pessoas? 650 tinha. Agora, por um jeito, acho que aumentou o número, né? Aumentou um pouco. Forte abraço. Tem média uns 900 por aí. Toca na bola ele. Ele, 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 quem? Filipinho toca na bola. Joga a bola por ali, Guido Zinho, dá um combate. Sobra no Filipinho. Tentou rachada ali a defesa, tocando na bola rasteira. Dani, vem com ela. Soltou. Recebe de volta, Yobi. Pede passagem literalmente ali, Pierre Albumenang. Preferiu a outra passagem, soltou Guido Zinho. Apostou na bola, Lacazette se levantou, Guido Zinho. Matou, bateu. Tchek. Que reflexo. Que reflexo do goleiro Peter Tchek. Na chegada do Dami. Quase, quase marcando o primeiro gol sobre o Filipinho da Top 10 Brasil. É, o Filipinho já tomou um susto logo nos momentos iniciais do jogo, guerreiro. Precisa acordar e precisa dar vitória. E ele vem pro ataque, Filipinho fez o levantamento. Facilitou ali pra defesa, que já jogaram goleiro. O goleiro também joga, que é pressa pra ser jogando. Matou ali na categoria, servindo mais pelo meio. Ajeita a casa por ali, dá um salve lá, TDB. Pra sair bem na foto com o Robert Long. É vídeo, guerreiro. Mais uma vez na categoria, disparou. Mictarinha soltou no meio. Filipinho fecha a parede por ali. A bola mais uma vez aberta. Dani botou na frente, soltou. Na categoria, tentou mais uma vez. O último toque na bola foi deslocada pela boa. Mas boa a marcação do Filipinho. Já empurra a bola pro comando de ataque. Vira bem. Marcação dá espaço pro Filipinho. Deixa ele bem. Olha, corte perfeito por ali. Pensei que fosse falta. O aberto não tava pertinho do lance. Acabou deixando seguir normalmente. Tudo normal, guerreiro. Tudo normal. Mictarinha. Olha o bolão. Passou aqui o vitrinho. Lulaço chegou no goleiro. Peter Tchek pode fechar. Defesa! Sabe o goleiro? Que manual! Que manual do goleiro, Peter Tchek! Nota 10 presta a defesa do Tchek no manual do Filipinho da Top 10 Brasil. Rapaz, Dami Central tá jogando o fino da bola, guerreiro. E tá dando trabalho pro Filipinho, hein? Levantamento, escanteio do medo. Cobrou o jogo lá. Gol! Mavropanos! De cabeça! Ele marca o gol pra abrir os trabalhos aqui nessa partida especial. Dami marca o primeiro gol contra Filipinho. Eu achei realmente uma falha do goleiro. Me desculpa, Peter Tchek. Acabou de fazer grandes defesas. Olha o levantamento feito. A bola passou que o goleirão deixou, então. O mão de alface deixou a bola passar. Isso pode ter debê. Não, guerreiro. Não é assim. Meu Deus do céu, Peter Tchek. Aceitou uma bola dessa. Dami Central 1x0 justo. Vai pra comemoração. Zagueirão grego, né? Que conseguiu ali subir mais alto que a defesa do Filipinho. 1x0 e Filipinho vai correr atrás do resultado. 14 minutos, 15 minutos. Agora é o primeiro tempo. Claro que tem muita bola pra rolar ainda. E você, sinceramente, fiquem ligados aí pra ver o que acontece, Filipinho. Tentou batendo a bola. Sobrou no Gueduzir. Segura Gueduzir contra Gueduzir. Os dois brigando ali pela bola. E, de fato, fica no jogo do Bobo. Apertou. Mais uma vez, Filipinho. Ajeitou. Esperou a passagem ali do seu companheiro de equipe. Mictarinha 10 com força. Tocou no meio. Alba Meyang. Soltou no vacilo pra ninguém. Corrige a jogada. Já toca no Lacazette. Lacazette já dá a bola longa demais pro Mictarinha. Pelo meio. Pierre Alba Meyang. Tocando aqui no Lacazette. E pra tentar, o confere Gueduzir pra equipe do Dami. Que é a equipe número 2. Filipinho, que é a equipe número 1. Com as camisas vermelhas, shorts brancos e meiões brancos. Com listras vermelhas. É a equipe número 1 do Arsenal por parte do Filipinho. E agora, pelo andar da carruagem, vai tentar tudo que pode. Pra conseguir fazer o gol de empate. E, assim, deixar as emoções à flor da pele. Buscando a classificação pro Matamata. E o Z faz ali a palilha de joga no goleiro. Dami vem no apoio na banda direita. Tocou. Mictarinha se ajeitou. Apertou ali o Filipinho. Levou a bola. Falta alguém pra jogar com ele. Ele recupera e perde a bola na sequência. Toca no Iube. Entrega no Ecto Belirim. Ainda Dami. Tentou ali o cabeceio. Bola prensada. Volta outra vez por aqui. No poder absoluto da posse da bola. O Dami. E tem gol, Guerreiro. Tem gol. Tem informação. Tem Juliano, TDB. Gol mal. Gol mal. 1 a 0, Lautaro pra cima do Segole. É, Lautaro sobre Segole. Daqui a pouquinho tem mais informações pra você sobre esses jogaços nessa reta. Final da fase de grupos daqui a pouquinho. Onde o Firo chora e a mamãe não vê. Porque vai ser a fase mata-mata. Essas quartas depois da semifinal. E por último aquela final de RPA pra você acompanhar. Aqui tem Dami. Pra lá, pra cá. Faz um salseiro danado pra cima ali da marcação. Aí outra vez no jogo do Bobo Serviu. Apertou, soltou. Pra tentar o disparo. Peter Tchek. Pega muito. Pega demais o goleiro. Mas precisa viver também, né? De contra-ataques lá no caso do Filipinho. Que não, mas não chutou ainda contra o gol do Dami. Olha, Guerreiro. O Filipinho precisa focar na partida. Tá perdendo por 1 a 0. Mas toda hora ele olha pra TV do Lautaro. Tentando descobrir quanto tá o resultado do jogo dele. Então precisa ficar esperto. E pensar primeiro em vencer aqui. Do que ficar preocupado com a partida do adversário. Levou, passou. Pensando na bola. Lançou. Não chega na qualidade. A Aubameyang quase encostava com o pico da chuteira na bola. Sai realmente carregando ali. Peter Tchek já quebrando. Buscando o ciclo central. Vem de cabeça. Filipinho pra arrumar essa bola. Dá um giro. Quem passa pra receber por ali é o Tubeleirinho. Mas não toca nele. E o me prefere levar. Tocou no Lacazette. Segura um pouco mais a bola. Prendeu, passou, olhou. A Aubameyang jogou outra vez no Lacazette. Ele ciscou pra lá, pra cá. Tocou no Mictare. A Gueduzir deu combate. Monstro esse Gueduzir. Desde ontem. No modo cop. Eu já falava desse jogador que tomou conta ali do setor. Como voluntário ali protegido na zaga. Realmente não sei se o overall dele condiz com o que ele é na vida real. TDB, você acha que está certo ali? Ele é tudo isso, rapaz? Olha, pelo menos no modo pés. Ninguém tá fazendo um grande campeonato. Uma grande competição. E o número tá crescendo, né? Nossa, exageradamente. Tá monstro. Exatamente. Na boa. Gueduzir é o nome da fera. Bom, toca por aqui o Zé Laiobi. Tevo Lossam, Mictare Laiobi. Vai crescer. Vai tentar o disparo. Gol! Lacazette! Alexandre Lacazette! Dami! 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 Duas vezes Dami! Marca contra a Filipinho da Topaz Brasil! A jogada veio na persistência, nos toques de bola. Na certeza que daria certo. E, sinceramente, não deu pro goleiro, não deu pra zaga, não deu pra ninguém. TDB vai falar desse gol preciso do Lacazette, né? O Dami marcando o segundo. Olha, esse Nick me fez lembrar uma música, Guerreiro. Quantas vezes Dami, quantas vezes Dami, eu te desenhei num papel de pão. 2 a 0, Dami, meu Deus do céu, Filipinho, na deusa, PES League. Carrega aqui, Filipinho, cortou a marcação na grande área, ele vem, bateu, fechou dois na marcação, Dami quebrou, jogou pro lado, está virado, terminou por aqui. O árbitro automaticamente pediu a bola, pediu a bola, pito, apontou o centro de campo. E daqui a pouco, mais informação pra você, tem Juliano TDB falando o que Filipinho precisa fazer, né? Pra tentar parar essas jogadas ofensivas do Dami. Ele precisa virar o jogo, Guerreiro. Precisa virar o jogo, marcar forte. Tá dando muito espaço pro Dami, que vem tocando muito bem e jogando com bastante agressividade na marcação, pressão. Dura tarefa virar não é, porque é só dois, dois dá pra buscar. Mas ele tem que fazer aquelas jogadas ofensivas, tem que agredir, né? Na verdade é essa, tem que agredir o time do Dami, que até agora não sofreu damos algum. E tem gol, Guerreiro. Tem gol, tem informação, daqui a pouquinho tem TDB, porque ali a jogada é do Dami, pra cima do Filipinho, tentou fechar a parede, completa a TDB. 2x0, Lautaro. É, tá se complicando o Filipinho. Bola jogada no P.R. O Bameyang tocou no Mictanian. Aperta a marcação, Gueduzi. Bola jogada mais uma vez no campo de ataque. Filipinho pode romper a marcação, tentou cortar, fechou ali a parede. Já o Dami joga, abriu no Lacazette, se ajeitou, tentou cortar por dentro. A marcação virou em caos. E aí sim, bolão, triângulo, passou por ali que eu vi, segurou, prendeu, olhou, tocou no ciclo central. Mictanian outra vez, dá um tapinha ali, vieram na bola, pede de volta. Ele, Mictanian, recebe e ameaçou. Aí sim, Iobi levou pra linha de fundo, bateu pro gol! Gol! Dele! Pierre Alba Meyang marca o terceiro gol dos caras! É deles! Manda pro fundo da caixa, reveja mais uma vez a jogada, colocou o manual. O Filipinho, mas o goleiro não conseguiu alcançar a bola. Realmente marca o terceiro, o Alba Meyang, pra o time do Dami. É o A, será o número 2, à frente. Dami, 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 apenas mais uma, Dami. É, 3 a 0, Dami pra cima do Filipinho. Acho que deu um apagão no Filipinho. Será que ele consegue se recuperar, Guerreiro? Olha, eu já vi grandes, grandes, grandes viradas acontecerem, né? Até mais que três gols. Mas pra isso tem que agredir o adversário. A gente que está, TDB, sinceramente, está deixando a vaca ir pro brejo e não está encurtando o marcador. Então precisa, de fato, urgentemente, né, fazer algo nessa partida. Só digo uma coisa pro Filipinho. É, cara, acabar o campeonato e a gente tomar uma tequila pra comemorar. Um forte abraço pro nosso parceiro, o Rogerinho, o Edson, da Federação Férias do Pés. A bola rolando, o Filipinho vem por aqui pela canhota, faz boa jogada, tira pra dança 2, marcação, passou. Tentou bater na bola por baixo, vem, graxou, valeu. Vou mandar aqui um alô pro Pés Interativo. Alô, Pés Interativo. Fala pra gente aí do Pés 2020, as novidades que você tem, que você posta no YouTube, no Twitter. Fala pra gente aí as novidades e quem é a sua fonte. Um abraço, um beijo do gordo. Bolão, bola jogada por ali, tentou um tapinha na bola, armou mais uma vez pelo meio. Recolhe tudo, tenta, Dami, fazer mais uma jogada de efeito por baixo. Deixa lá, já, ali a marcação na sandália da humildade. E obtentou fechada e seio ali, o pé, mas só bola, segundo a arbitragem. É tudo lance normal, vem na boa ainda, Dami. Ajeitou em curta passada, Filipinho, girou. Vem com poder absoluto na posse da bola por ali, Dami. Bola jogada mais uma vez ali na abertura. Carrega a bola, Mictária, pra equipe 1 do Arsenal. É o Filipinho com a bola, já chegou no campo de ataque, invadiu um pouco mais, tentou driblar a marcação, o árbitro da lei da vantagem. Iubi, ainda está na posse da bola, Filipinho. Jogou pra lá, puxou na lógica pra cá, faz um drible na ousadia. Tocou, tentou na cara, cara, cara do goleiro, é pra fazer! TDB vai falar. Eu vou falar, Guerreiro. Sobre a defesa do goleiro. Sabe o que eu vou falar? Deu ruim, Guerreiro, deu ruim, moiou. Quando essas coisas acontecem... Elas acontecem. Elas acontecem. Defesa do goleiro, Leno. Uma defesa realmente difícil. Bola rasteira, complica pro goleiro alto, que é o Leno. E ele, com certeza, consegue evitar o que seria o primeiro gol do... Garoto Filipinho da Tropez. Ainda Filipinho na bola, lá na direita ele vem. Tocou na grande área, se ajeitou. Calcanha na bola, virou, foi deslocado pela defesa. É tudo lance normal. Niquetia na bola, já toca no meio no Mkhitaryan. Devolveu, abriu vantagem, esse pelo meio, Alba Meyang, incansável. Mkhitaryan outra vez, vem a galope, tocando. Tocou no meio, puxou. Adiantou, botou na frente, por baixo, pediu falta. Mas o abertura falou que foi só bola. Experiente demais ali o Filipinho pra fazer esse corte, entendeu? Exatamente, Guerreiro, experiente demais. Porém, tá faltando o quê? A agressividade. 3 a 0, 70 minutos. Quem quer se classificar, precisa vencer. E tá dando adeus à competição. Filipinho, tentou mais uma vez, vem na aposta da bola. Abreu o Lacazette, tocou, recebeu de volta. Por ali, Alba Meyang. Bola escapou na marcação, 72 minutos. Vamos aqui a 73 minutos no agregado digital. Tempo passando pro Filipinho, tentando buscar três gols. Quem desce é o Dani, abre a jogada outra vez. Vai pra cima de três, a marcação. Guido Zivim, pra conferir, pra ali. Mkhitaryan, realmente, acerta um passe pelo meio na linha de impedimento. Não vale mais nada para tudo por aqui. Auxiliar Bandeirinha, ajudando na arbitragem. É, Guerreiro, 75 minutos, 3 a 0 para o Dani central, que tá dando adeus à competição, né? E tá levando junto consigo o Filipinho. Aí sim, lançou Iobi na cara do goleiro. Ele vem, pode abrir, cruzou. Por ali, goleirão, defesa! Eu paguei pra ver uma defesa dessas! No manual, trocou na hora já pro manual. Jack! Mete as luvas na bola, manda pra escanteio. Vem pro levantamento o Dami. Dami central pra fazer aquele levantamento. Escanteio do medo, esse é o nome. Vamos ver se ele também é bom na bola parada, né? Periferia a jogada ensaiada, prendeu um pouco mais ali a bola com o Zé Ogalo. Praticamente ali na linha de fundo, o Filipinho roubou a bola, já engatou a primeira, pode vir na velocidade por ali. Tem que produzir gols, garoto, vai pra cima da marcação, cortou um, tentou mais uma vez o Littarinha, encostou, Daniel Beck, piquiu, recebeu no pé de ferro. Melhor pro Dami, Dami faz a jogada por ali na contramão. Ele tem um tranco na marcação, ele tem um ombro por ali. É valendo a nossa normal, esse triângulo é normal? É um triângulo avançado, né? Caramba, que triângulo! Rapaz, simples assim, a zaga ficou de bobeira ali, né? Passou muito fácil, se, sei lá, se o atacante chega primeiro na bola, já era, um abraço. Mais uma vez o Filipinho, querendo fazer o primeiro gol dele, sentou o calcanha na bola, ajeitou, abriu, tabelou, aí chega primeiro a zaga, tira dali, afastando com categoria, bola amaciada, Matilante vem, os paixas tentavam a bola longa, facilitou pra defesa do Filipinho, vamos a cinco minutos pra terminar, é mais que hora da verdade. E acabou lá, hein, Guerreiro? Acabou lá, 2x0, Lautaro se classificando aí. Só um milagre classificaria o Filipinho agora. É, rapaz, Lautaro, Haris, conseguindo, de fato, né, passar pra fase mata-mata. São as informações pra você. Daqui a pouco eu acredito que vai haver mais uma rodada da fase grupos por aqui. Tem dame no ataque, lançou na ponta, Peter Jack! Não, ele apenas fechou o ângulo, essa bola, acredito que não desviou em ninguém, essa bola foi pra fora, mas não deixou de ser uma finalização. Olha só o tapa na bola, rapaz. Esse chute avançado é muito perigoso. Realmente é pouco, né, que consegue chutar assim. Sim, sim. Tem que ter uma certa... Pra mim, o melhor do chute avançado hoje é o...